Em plena guerra, os jornalistas ucranianos enfrentam ainda outra luta, a nova lei dos médias, que amplia o poder do regulador nacional dos médias, controlado pelo presidente da Ucrânia. Em alguns casos, pode bloquear o acesso a publicações online, sem uma audiência em tribunal. Mas como país-candidato à União Europeia, a Ucrânia deve fazer uma reforma dos médias. Mas algumas disposições permanecem problemáticas. Mas o sindicato independente dos jornalistas ucranianos opõe-se completamente à lei. Eu não sei, como se resolver. Eu não sei, como se resolver. A ONG, Repórter Sem Fronteiras e Lugia Lai. Algumas meias de comunicação estão a implementar rapidamente as medidas. A ONG, Repórter Sem Fronteiras e Lugia 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 Lugia. E nunca olhar foi de problema com isso. Tchau, tchau.